Olá, editores! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rui, seja bem-vindo ao meu canal. Conseguimos, galera! Mil inscritos, eu tô muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Muita gente vai achar que é pouco, mas eu não acho, não. São mil pessoas que gostaram do meu conteúdo, são mil pessoas que gostaram do meu jeito de ensinar. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. E cara, se você tiver um projeto no YouTube pra você fazer, não espera ter um equipamento bom, porque eu não comecei com equipamento bom. Eu comecei com esse tablet e ainda tô com ele. Eu comecei com ele e eu não desisti, sabe? Mesmo com tanta dificuldade de não ter uma câmera pra falar com vocês toda semana, do nada apareceu. Muito obrigado, Will. Se você estiver assistindo, você é muito importante na minha carreira. Porque foi ele que me deu a minha câmera, gente. E eu tô muito feliz. Então, a mensagem que eu quero passar pra vocês é que seja feliz. O que você goste de fazer. Não ligue pras dificuldades, porque a dificuldade não vai te levar pra lugar nenhum. Vai trazer mais dificuldade pra você. Então, só agradeço. Tem um vídeo aqui no meu canal de Lightroom que eu falei que quando eu comprei das mil inscritos, eu ia disponibilizar pra vocês os perfis que eu uso nas minhas fotos. Eu acho que esse vídeo aqui que vai aparecer, se eu achar ele, eu vou colocar aqui. Não, é aqui. Eu vou colocar aqui nesse card pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão instalar, baixar, instalar e usar. Esse é o link que vai estar lá na descrição. Se você abrir a aba, você vai fechar, mas no máximo, eu acho que abre duas ou três vezes. E você vai fechar e vai voltar pra mesma aba. Então, essa aba, ele pronto, ele já tá indo pra verificar. Agora, você vai ter que preencher o que ele te pediu. Aí, tá pedindo um ônibus, então eu vou preencher as imagens que tem ônibus. Preenchido, clique em verificar. Isso vai servir pra todos... Agora, em continuar. Isso vai servir pra todos os meus arquivos que eu postar aqui no YouTube, tá certo? Esses links que eu uso, isso vai servir pra todos os arquivos que eu postar aqui. Vai esperar esses segundos aí. 5, 3, 2, 1... E obter link. Vai aparecer de novo outra aba, mas é só você fechar e ele já vai direto pro Google Drive. Não é tão complicado, gente, não é. Agora, você clica nos três e baixa os três. Como baixa? Se você não souber como é que baixa, lá em cima tem um símbolozinho de baixar, de download. Então, arquivos baixados, você vai extrair todos. Clica e aperta OK. E ele vai extrair. Agora, depois daqui, a gente vai passar ele pro Lightroom em uma pasta no Android. Então, você seleciona e aperta Mover. Agora, você vai na pasta Android Data. Hoje, data, você vai procurar a pasta que tem Adobe LR Mobile. File, files, carrossel document, 0000, profiles, sites e user style. Você vai mover para essa página, todas essas três páginas. Esses são os meus arquivos que já tá aí. Então, não vou precisar mover. Agora, vou mostrar como é que fica lá no Lightroom. Vamos lá pra prática. Eu peguei essa modelo e a gente vai testar os perfis. Tem bastante, tá, gente? Porém, não vai ter todos que estão aí, porque alguns arquivos eu perdi. Mas eu garanto que esses três que eu coloquei tem bastante perfis pra vocês. Se divirtam, tá? Coloque aí, misturem cores. Faça o que vocês quiserem com esses perfis. Agora, a gente vai ajustar essa foto. Eu preferi o do Vesco Color. Vesco X Color. Esse daqui eu adorei pra essa foto. Eu vou só ajustar aqui as sombras. E os realces vão diminuir um pouco. Eu vou aumentar um pouco a exposição. A gente vai ver agora a diferença. Às vezes, não precisa de botar cores, essas coisas, porque as cores já estão aí, né? Que é um preset pronto. E se isso for te ajudar, deixa o like que vai me ajudar bastante também. Mais uma vez, muito obrigado pelos meus inscritos. E que toda semana a gente esteja aqui conversando e interagindo. E é só isso. Gratidão. Vocês são minha segunda família agora. Então, vamos lá, né? Que esse número de mil inscritos se multiplique a cada semana, se Deus quiser. E é isso. Tchau. 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 Tchau.